Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program e no episódio passado eu disse que a gente ia iniciar aí o processo aí de confecção das matrizes roxas. De fato a gente pode até começar agora aqui, mas vai faltar grafite, tá? Não tem jeito, vai faltar grafite, o carvão foi todo pro saco. O que que acontecia antigamente no jogo, da última vez que eu joguei, né? O que acontecia? Chegava um dado momento do jogo que você não tinha mais o que fazer com o carvão. Era muito carvão disponível e você tipo, fala, meu, por que eu vou usar esse carvão aqui? E aí os desenvolvedores tiveram a brilhante ideia de meter o borrifador, né? Só que o borrifador é o seguinte, mano, se você não controlar ou se você deixar o jogo aberto muito tempo, ou se você fizer produções igual essas daqui que eu fiz aqui, né? Com esses buffers gigantescos, seu carvão vai ser torrado, tá? Seu carvão vai ser torrado, ó, vou dar um V aqui, ó, só pra vocês terem ideia, no meu sistema atualmente, quanto eu tenho de carvão, eu tenho 700 mil de carvão total nesse sistema aqui, tá? É pouquíssimo, é pouquíssimo, tá? Então, mano, e aí o que que eu fiz nesse save aqui? Nesse save, eu optei por não fazer o X-Ray Cracking, tá? O X-Ray Cracking, ele é feito na... na refinaria, tá? Na refinaria de óleo aqui, ó. Então depois que você pesquisa, você não consegue já fazer ele, mas logo que você libera a pesquisa vermelha, deixa eu só dar uma olhada aqui, é aqui pra baixo, aqui, ó, aqui, ó, o X-Ray Cracking, logo que você libera a matriz vermelha, aí você, né, com 400 de cada uma, você pode liberar o X-Ray Cracking. Por que que eu evito de fazer ele no Early Game? Tem gente que faz pra fazer energia, né? Ok, é, realmente é, é, é bom, entendeu? Mas eu prefiro evitar por quê? Porque depois, né, que nem, por exemplo, agora aqui, ó a quantidade de petróleo que eu tô utilizando aqui, né, pra botar esses troços aqui pra funcionar, né, eu tô usando muito petróleo. E se eu tivesse fazendo o X-Ray Cracking desde aquela época lá, eu não teria tanto petróleo disponível, né, petróleo refinado, eu digo, né, não óleo bruto, pra poder trabalhar, tá? Então eu, eu opto por deixar o X-Ray pra depois, na hora que faltar o, na verdade, a gente não precisava esperar faltar, né, o, o, o grafite, né? É, essas receitas aqui, por exemplo, o grafeno, o nanotubo, são receitas que elas têm, ali embaixo, ali, vocês podem perceber que elas têm uma receita, é, alternativa, né? Por que que os desenvolvedores fizeram isso, ó lá, do, ele, do grafeno ali, é só o Fire Em Ice, né, que a gente não tem nesse sistema aqui. Por que os desenvolvedores fizeram isso? Porque, de fato, tá, o, o grafite, né, a demanda do grafite se torna muito alta pra parte química do jogo, né? Então, tipo, sair cedo, normalmente, o que que os jogadores mais experientes fazem? Eles saem muito cedo do sistema inicial, eles ruxam de uma vez o Warp, né, que no caso a gente já tem aqui disponível aqui, ó, só não fizemos, né, precisa de, da, da geminha ali, ou então da matriz verde, né? É, mas eu optei por não ruxar essa parte. Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer uma mega produção de grafite usando o petróleo, tá? Por quê? Porque a gente tem uma ótima reserva de petróleo ainda disponível, né, já tô aí com 65 horas já de, de save e ainda tem muito petróleo pra puxar desse, então tem mais do que o suficiente pra gente gastar tudo aqui e já ter as receitas alternativas, tá? Então, não se preocupem, tá? Aquele que eu falei pra vocês lá no início, é, o petróleo, de fato, ele tem muito, vai, vai acabar, vai chegar uma hora que vai acabar, mas é muito difícil você acabar com o petróleo, tá? Você ficar sem petróleo no planeta inicial, tá? Tipo, vocês podem ver, 65 horas e ainda tem o 17 por segundo ainda, de óleo bruto, tá? 17 por segundo de óleo bruto. Então, vamos lá. Eu fiz aqui, essa estação aqui, ela tá do lado daquela outra que eu fiz no episódio passado, que tá recebendo ali o material, né? Então, essa estação aqui, eu vou fazer a partir dela aqui, toda a parte do meu refino. Eu só não pensei ainda como é que eu vou fazer, mas assim, basicamente, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer um esquema aqui, que vai utilizar o próprio, é, o próprio hidrogênio da receita. Ah, como assim, Marcelo, o próprio hidrogênio? Ó, vou colocar aqui a refinaria aqui, ó. A receita de, do refino normal, né? Do plasma refining, é, dois óleo bruto, você faz dois petróleo, né? Dois, duas, duas unidades de petróleo e uma de hidrogênio. Ok, beleza. Só que com o plasma, com o X-Ray Cracking, você faz com um de petróleo refinado e dois de hidrogênio, você consegue fazer um grafite e três hidrogênio. É muito hidrogênio de retorno. É muito hidrogênio de retorno, porque sempre vai sobrar um hidrogênio na receita. Você vai tá transformando, é, três unidades em quatro, né? Se for colocar nesse patamar de quantidade, você vai tá transformando três unidades em quatro unidades. Por quê? Entra três unidades, uma de petróleo, duas de hidrogênio e sai quatro unidades, uma de carvão e três de hidrogênio. Então, você tá transformando o petróleo em carvão e as duas unidades de hidrogênio em três unidades de hidrogênio. Então, sempre vai sobrar um de hidrogênio. Então, vamos tentar usar isso a nosso favor aqui nesse setup. Então, vamos lá. Primeira coisa, vou puxar aqui a esteira aqui pelo meio aqui e essa esteira, ela vai puxar petróleo. Ok. Esse petróleo, ele vai precisar tá borrifado? Não. Não, ele não vai precisar tá borrifado, porque o X-Ray Cracking não aumenta a quantidade de itens, né? Já pensou? Ainda dá um item a mais de cada um. Então, ele não dá um item a mais. Então, não adianta borrifar aqui. Então, aqui eu posso deixar assim, apesar do petróleo já tá chegando borrifado, mas não tem problema. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu só vou passar uma esteira de volta, assim, que é a do carvão. Tá? É a que eu vou... Carvão não, é grafite, né? E essa sim, essa aqui, eu vou ter que borrifar. Então, já vamos pôr um borrifador aqui pra eu não esquecer. Essa daqui, vou ter que borrifar. De onde que eu vou trazer o borrifador pra isso aqui? É, eu tenho o borrifador aqui, mas, na verdade, eu já tenho ali do lado. É que eu coloquei o cristal orgânico aqui também, né? Tecnicamente, eu não preciso de hidrogênio aqui. Não, na verdade, eu vou usar ele como buffer, sim. Ele não vai ficar como demanda, ele vai ficar como supply. Ele vai ficar como supply esse hidrogênio aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar uma esteira daqui. Dá pra vir pra essa diagonal aqui? Aí, aqui dá. B1 de altura, aqui e aqui. Pronto, aí o carvão já vai entrar. Carvão não, é grafite. Quando eu falar carvão, vocês entendam grafite, tá? E aí, ele vai ficar disponível, mas eu preciso dele aqui também, ó. Então, eu vou deixar ele disponível e ainda vou trazer ele pra cá, ó. Vou trazer ele pra cá direto, ó. Porque eu preciso dele mais, é exatamente onde eu preciso dele, é aqui, ó. É exatamente onde eu preciso dele. Tá? Então, aqui eu vou ter um bufferzinho dele de 10k, mas fora isso, ele vai passar direto e já vai cair aqui. Beleza, vamos pra definição agora da nossa blueprint. Então, o que que eu preciso? Eu preciso de... o... da refinaria. Eu vou colocar ela de lado, virada pra cá. Acho que é assim, né? Vamos ver se assim funciona. Será que uma de frente pra outra dá, né? Porque são só duas entradas aqui na frente. E a minha ideia é que o hidrogênio volte pra cá. Peraí, se eu colocar um buffer entre cada... É porque eu também não vou precisar de uma colada na outra, tá? É, eu perderia uma saída pra lá de... Mas não tem problema, eu não vou usar todas as entradas e saídas, né? Tem muitas na refinaria. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó. Ih, será que aqui ficou muito perto? Deixa eu ver. É, isso. Ok. Eu vou ter 10k de buffer entre cada um. É, aqui entra aqui, o hidrogênio. Certo? E aqui, opa. E aqui entra aqui o hidrogênio. É isso? Acho que é, né? É. Eu vou fazer o seguinte, por que que eu tô fazendo assim? Será que vai dar certo? Peraí. Não, acho que sim. É, eu vou puxar, né? Pra cá, ó. Um... Um de petróleo, né? Refinado e um pra cá. Vamos lá. Aí, plasma refining, ó. X-ray cracking e X-ray cracking. Beleza. Então os dois já estão configurados, os dois estão puxando. Só que tá faltando hidrogênio aqui nessa brincadeira, né? Então, é... O hidrogênio que eles vão usar vai ser assim, ó. Esse aqui vai jogar o hidrogênio pra fora e esse aqui vai puxar o hidrogênio pra dentro. Então ele mesmo vai produzir o hidrogênio que ele precisa. Entenderam? E ainda vai sobrar um de hidrogênio. Então sempre vai passar um de hidrogênio pra cada uma das refinarias. Então vai puxar o hidrogênio de volta pra dentro. Tá? E aqui do outro lado aqui eu jogo o carvão... Não, peraí. Tem que ser aqui. Eu jogo o carvão aqui, o grafite, né? E aqui eu jogo o grafite aqui, ó. Assim. E aqui eu faço a mesma coisa. Esse aqui joga pra fora e esse aqui joga pra dentro. Beleza. Acho que é isso, né? A gente já pode testar esse início aqui pra ver se... A pressão que deu uma... É, ficou um pouco desalinhado. Por quê? Por causa da diferença. Porque vai afinando, né? Na verdade, esse aqui tem que ser um pouco mais pra fora pra combinar com aquele lá, ó. O erro é esse aqui. Ele tem que ficar aqui, ó. Pra ficar alinhado com aquele. Né? Pra não ficar zoadão assim. Eu acho que é isso. Vamos energizar pra ver? Se o loop vai funcionar? Então eu vou energizar aqui. Pimba. Aí já começou a puxar, mas tá faltando uma coisa aqui, né? Vocês repararam que tá faltando uma coisa? Tá faltando o hidrogênio. Deixa eu ver se eu tenho um pouco aqui. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Pegar aqui umas... 100 unidades aqui. Não, 100 é muito, pô. Droga, já encheu de novo. Ah, peguei 16, ok? Então agora eu vou jogar aqui dentro aqui. Como se ele estivesse puxando, né? Ele vai puxar 2. Então eu vou colocar 2 só aqui dentro aqui, ó. Pimba. Ah lá, ele iniciou o processo, ó. E aí ele joga 3. Pega de volta e já usa de novo. Ai, cara, mas esqueci de filtrar, né? Isso aqui filtra... Ah, não, tá filtrado. E esse aqui também. Os dois estão filtrados. Por que que não tá saindo? Alô? Alô? Ué? Deixa eu tirar os dois aqui e colocar de novo. Acho que o jogo deu uma trolladinha aqui. Pera aí. Ah, agora sim. Será que é porque tava sem a receita antes? Ó, esse aqui já tá produzindo o que ele mesmo usa. Já tá funcionando esse aqui, ó. Olha lá, ó. Ó a perfeição. Olha lá, ó o que sobra. Tá vendo? Ó a entrada lá sobrando, já indo pra lá. É exatamente o que eu quero. Só que aqui seria interessante mais um buffer aqui, né? Porque senão esse aqui já vai começar a travar já. Se eu colocasse um buffer tipo aqui assim, ó. Colocar um buffer aqui, ó. Aqui e aqui. Tá? Esse buffer, não esqueçam que eu posso, né? Expandir lá pra cima. Aqui e aqui. E esse aqui também. Agora eu vou colocar o hidrogênio já nele aqui. Ele se vira. Aí, perfeito. Agora eu tenho um buffer aqui. Então eu vou ter um buffer de 10k pra cada sobra de hidrogênio de cada uma. Tá? É exatamente essa a minha ideia. Já tá funcionando. Já tá rolando aqui, ó. Esses dois aqui, eles já... Enquanto tiver espaço, eles vão estar produzindo... Enquanto tiver, na verdade, petróleo aqui, né? Eles vão estar produzindo o grafite. E agora chegou a hora da gente, né? Dar aquela estilingada aqui no processo. É... Uma antena só aqui de... Ela tá... Ela dá conta aqui, tudo aqui, ó. Ela tá dando conta. Então vamos... É... Deixa eu ver. Falta alguma coisa? Depois eu posso só ir colocando mais reservatórios em cima, tá? Por enquanto eu vou começar com um, que é pra ter a base, né? Que é pra ter a base. É... Vamos escalar? Acho que dá pra escalar, né? Vamos dar o Ctrl C aqui. Então, o escalamento vai sair a partir daqui, ó. Eu pego isso aqui. Usar agora. Só que eu vou ter... Eu não posso... É... Colar aqui direto. Será que vai dar zica? É, dá zica. Porque colide, eu tenho que segurar o Shift, né? Por causa do mod. Ó, só que ele não tá entrando, tá vendo? Ele não tá entrando, ó. Aí eu tenho que colocar aqui, ó. Pra encaixar aqui dentro. Se eu deixar a esteira pronta... Ué, não conectou? Peraí que o jogo me deu uma trollada aqui. Aí, agora foi. Deixa eu ver se aqui isso faz zoar também. Tira aqui. E conecta aqui. Certinho. Tá? Só que acontece. Vocês repararam que toda vez eu vou ter que colocar manualmente... É... Nesse aqui? Não. Não vou precisar colocar manualmente. Porque depois que eu der a volta inteira... Eu chego nos dois últimos que estão aqui... E coloco dois hidrogênios em cada um. E o sistema vai fazer todo o resto. Vai ser tipo um motor iniciando o funcionamento. Então, eu só preciso escalar isso aqui agora com calma, né? Porque agora eu vou ter que copiar isso aqui. Passar pra lá. Copiar. Passar pra lá. Cada vez eu vou copiando mais. Até eu copiar uns 10 de uma vez. Que aí eu só vou plugando. Porque infelizmente esse aqui não dá pra copiar e colar direto. Porque tem entradas de estrutura direto assim. E quando tem entrada de estrutura direto... Ele não força a cópia. Tá? Ele não força a cópia. Ele simplesmente não faz. Tá? Ó, pra vocês entenderam o que eu tô falando é isso aqui. Por exemplo, se eu tivesse a esteira aqui. Pimba. Eu tenho a esteira pronta aqui. Aí eu vou copiar só essa parte aqui, ó. Da blueprint, ó. Vou copiar só isso aqui. Só esses dois aqui. Se eu for usar isso aqui agora e eu colar aqui, não vai dar. Mas se eu forçar a colar, ó o que acontece. Tá vendo? Ele força, mas ele não cola os tanques. Tá? Então, infelizmente, eu vou ter que fazer com calma essa colagem aqui. Mas ela é escalada, né? Então cada vez eu vou ter mais pra colar. Então vamos pegar a partir daqui. Assim, né? Agora eu tenho duas colagens aqui. O ideal é eu passar direto pra eu continuar colando a esteira, né? Então eu vou pegar mais. Pegar mais pra lá, ó. Aí assim eu vou continuando colando a esteira. É aí usar agora. E aí eu colo. Assim, ó. Segurando o shift, né? Ó. E aí esse aqui eu colo aqui agora. Certo? Então eu tenho duas aqui já pra fazer o acerto aqui, ó. Então essa aqui eu tenho que fazer o acerto, ó. Caramba, ele não tá deixando porque ele tem esteira lá dentro? Não tem esteira lá dentro. Porque já tá em cima já, ó. Tem que tirar e colocar esse aqui, ó. Então eu tenho que copiar um pra trás. Pra não precisar ficar tirando e colocando de novo. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar a antena de lugar. Como eu tenho espaço aqui dentro aqui, ó. Eu vou colocar a antena aqui dentro aqui, ó. Vou colocar a antena aqui dentro. Ó. Aí aqui eu tenho que repetir de novo o processo. Tira esse. Eu quero evitar de ficar tendo que tirar, sabe? Eu quero só chegar e colar. Aqui e aqui. Aí aqui já era. Beleza. Agora eu posso copiar toda essa área aqui e colar já. Só que agora eu vou fazer diferente, né? Eu vou copiar a partir desse daqui agora. Pra não copiar ali o último bloquinho ali. Então eu vou copiar até lá no final. Né? Passando das esteiras sempre. Usar agora. E aí eu tenho que tomar cuidado agora com essa colagem aqui. Que ela já não é mais aqui, ó. Aqui não dá. Tem que ser aqui, ó. Segurando shift. E pimba. E vamos continuar. Vamos continuar escalando. Que tá bonito. Mesma coisa aqui. Acho que esse tamanho aqui já tá bom já. Não preciso escalar mais que isso. Se não é que eu vou plugando manualmente mesmo. Né? Isso aqui não é trabalho nenhum, não. Seria se fosse pra fazer de novo um a um. Bom, cheguei no final aqui, ó. E tá faltando 782 esteiras, né? Só esteira. O resto eu tenho tudo. Só que tem duas antenas aqui me atrapalhando, ó. Tirar as duas aqui. Eita! Desligou tudo pro outro lado. Deixa eu só colocar uma antena aqui. Que eu acho que dá bom, né? Melhor pôr aqui. Que aí não atrapalha o... Assim, ó. Pra ligar de novo. Que parou tudo. Aí é boa. E aí eu vou copiar só esse finalzinho. Deixa eu pegar mais esteiras ali. Pera aí. Peguei as esteiras ali. Aproveitei pra vir recarregar o mecha aqui. Tá? Caso você esteja tendo dificuldades pra fazer a conquista de carregar o seu mecha com 12 antenas de uma vez. Tá? É só fazer esse setup aqui assim, ó. Que aí você consegue, tá? É só tem que colocar no meio certinho aqui. Que eu não tô conseguindo acertar aqui. Mas esse setup aqui você consegue, tá? Inclusive eu já consegui fazer a conquista aqui. Fazendo assim. Só não sei onde é que eu pisei aqui que eu consegui carregar todos de uma vez. Mas aqui, com esse setup aqui você consegue, tá? Eu já fiz, inclusive. Aí, carregou tudo já. Vamos lá agora. Deixa eu... Rapaz, deu uma quedinha agora aqui. Braba no FPS. Vamos lá. Aí, boa. Botar os robôzinhos pra construir aqui esse finalzinho. E a gente vai plugando pra lá tudo de volta. Se eu só pegar aqui... É... De... Tem que ser daqui, né? É, pra manter o esquema eu vou pegar daqui, ó. Copia daqui. Até a outra antena, né? Pode ser? Pode, né? Não, eu não posso copiar daqui porque... Acabei de lembrar que tem que ser daqui, ó. Porque senão... É... Não vai encaixar, né? Aqui, ó. Aqui tá bom. Usar agora. Ah, tá. Faltando aqui o... Faltando esse cara aqui, ó. Tem que copiar só esse pedaço. Deixa eu tirar... Tem que tirar aqui, ó. Peraí que eu tô... Tô zicado aqui. Deixa eu só conectar essa esteira aqui. Beleza. E aí tira aqui. E tira aqui. Só pra eu fazer essa cópia final aqui. Aí, acho que é aqui, ó. Aqui finaliza tudo. Certo? Agora é só ir acertando... As esteiras... Nossa, eu já gastei toda... Não sei que tinha acabado meu combustível, mas eu ainda tenho 45 baterias. Os drones tão trabalhando, hein? É... No caso, esses dois últimos aqui não tem, né? Esses dois últimos aqui não precisa. E agora aqui é o seguinte, ó. A gente vai fazer o grande motor funcionar. Né? A grande locomotiva do hidrogênio. Tá colidindo com o quê? Com a esteira que já tem lá dentro. Aí. Beleza. Agora pra grande locomotiva funcionar, eu simplesmente venho até aqui. Legal? Não tenho nada de hidrogênio. Vamos pegar aqui um pouquinho. Tá bom? 72 tá bom. E aí eu... Pimba de hidrogênio nesse. E pimba de hidrogênio nesse. Agora eu tenho que voltar construindo, né? Porque não chegou o petróleo aqui ainda. E pimba hidrogênio nesse. Ó. Esse aqui não tá conectado. E aí eu vou ter que voltar conferindo agora tudo, tá? Enquanto constrói. Pera aí que eu já retorno. Bom, eu tô voltando aqui conferindo tudo. É... Tá vendo? Ó. Tem alguns locais aqui, ó. Que a Blueprint, ela não junta a esteira. E eu notei também que todos... Que em alguns locais... Agora eu não sei se eu não coloquei no segundo. Ou se realmente a Blueprint não colou o... O sorter da saída do... Do carvão. É... Desses aqui, tá vendo? Porque esses aqui tem, ó. Então todos ficaram sem saída do carvão do lado de cá, ó. E pelo visto... É, aqui tá certo. Aqui tá puxando e entrando. É, parece que os sorter deram uma bugada aqui, hein? Porque, ó. Eu não fiz isso aqui, ó. Eu não colei. Assim. Eu não fiz isso aqui, não. Eu vou ter que voltar acertando todos que estão errados agora. Que filha da mãe. Ó. Isso aqui eu não fiz. Isso aqui eu tenho certeza que eu não fiz, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho certeza absoluta que eu não fiz, tá? Então eu vou ter que voltar acertando agora todos. Mas a construção já foi feita, ó. Já tá. Ó, o X-Ray Kraken já tá feito. Tá faltando energia ali. Acho que faltou um poste ali, ó. Só voltar aí e conferir ali. Pera aí. Aí tá faltando esse poste aqui. Aí agora sim, ó. Meu X-Ray Kraken aí tá dando aquele giro bonito. Só que agora eu preciso consertar. Agora eu vou começar de trás pra frente. Que aí eu vou vendo onde é que tá tendo os erros, né? Infelizmente, deu uma zica. Tá? Isso pode acontecer, tá? Na hora de colar as blueprints. Isso pode acontecer. Ainda mais quando as estruturas estão próximas umas das outras. Por exemplo, se construir antes as estruturas e os sorters e depois a esteira, tá? Normalmente isso acontece quando acontece isso aqui, ó. Primeiro constrói as estruturas. Tipo, construiu primeiro essa estrutura aqui. Aí depois construiu essa e os sorters e ainda não tinha as esteiras. O que que isso causou? Isso causou das esteiras, dos sorters plugarem na estrutura mais próxima. Tá? Então eu vou ter que ajustar agora isso aqui. Eu vou começar de trás pra frente, que é melhor. Bom, durante o meu processo aqui de configurar aqui a blueprint, parece que eu acabei encontrando um bug. Agora eu não sei se ele é visual ou se de fato eu tô produzindo grafite aqui infinitamente. Tá? Por quê? O que que tá acontecendo aqui? Tecnicamente vocês estão percebendo que tá saindo o grafite ali de dentro ali, né? Separem que, ó, não tá produzindo grafite. Aqui. Ele nem tá puxando o... O petróleo. Nem tá puxando o petróleo. E aí, aparentemente é só visual. Né? Pelo que eu percebo aqui. Quer ver? Vamos fazer um teste. Vamos travar aqui só pra ver, ó. Travar aqui. É, é visual mesmo. Tá vendo? Mas é um bug, né? Tá mostrando que tá puxando, que tá saindo grafite ali de dentro. Mas foi bom pra... Já pra descobrir que não. Que só bugou visualmente. Como é que eu tô fazendo pra resolver isso aí, Marcelo? Você tá colocando? Não, eu só simplesmente eu tiro as duas aqui, ó. Aí tem mais duas ali na frente pra tirar. Deixa eu ver se tem mais alguma. Ó, lá parece que tá certo. Lá na frente parece que tá certo. Aí eu simplesmente copio... Opa, essas duas aqui também, ó. Tem que sair. Várias copiou errado, né? Aí essas daqui que tão funcionando normalmente, eu simplesmente copio ela e colo em cima. Colo, colo e colo. E aí eu faço a mesma coisa que a do outro lado, ó. Só colar em cima direto. Aí ele já coloca os sorters certinhos. Só assim, ó. Aí rapidinho eu resolvo isso aqui. Pronto, terminei. Agora sim. Tá aqui. Aí tudo começou lá aqui, né? Nessa pontinha aqui. Com um pouquinho de hidrogênio em cada um. E aí agora todos estão trabalhando. Olha lá, ó. Todos estão fazendo x-ray, ó. Ponta a ponta. Tá? Usando o próprio hidrogênio que cada um solta. Então, o hidrogênio que ele solta, ele mesmo já puxa. E o que sobra, passa direto. Tá? Mas, né? Reparem que já tá quase cheio aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um buffer gigante aqui no final, aqui, ó. Nas duas pontas. Que é aqui onde para tudo, né? Fazer aqui assim, ó. Fazer mais um. Eita, agora o jogo deu uma engasgada, hein? Aí, ó. Esse vai ser o meu bufferzinho de hidrogênio. Será que eu tô produzindo hidrogênio agora pra valer? Será que tá dando graça agora? Agora sim, ó. Olha como é que tá a minha produção agora de grafite, ó. Olha como é que ele tá entrando aqui, ó. Tá passando por aqui, ó. Não é um full belt, né? Infelizmente, não é 30 por segundo aí. Mas, né? Já tá fazendo uma diferença já. Porque eu não tinha absolutamente nada. E aí, o que acontece? Se eu não tinha a porcaria do grafite, eu não tinha o grafeno. Eu não tinha o nanotubo. E, por consequência, eu não tenho a fibra ótica. E, não tendo a fibra ótica, eu não tenho a bendita da matriz roxa. Né? Agora, a gente tá com uma produção decente, né? De grafite. Só que eu tenho que deixar ele bufferizar aí agora, né? Tenho que deixar rolar. Não tem problema. Já, já o plástico para. Provavelmente, já, já o plástico vai parar. Porque eu já tô com o meu buffer de cristal orgânico já cheio. Né? Mas tem que deixar rolar essa produção dessa maneira aqui. Aí, antes de dar continuidade nesse processo, eu quero fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou aproveitar aqui. Eu já tenho essa lateral aqui livre. O que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a utilizar o nosso fracionador. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui comigo. Eu coloquei para fazer. Coloquei. Coloquei. O nosso fracionador. Eu ainda não utilizei ele na série, tá? Como é que o fracionador funciona? Basicamente, ele pega o hidrogênio e transforma em um outro, né? Em um outro elemento químico, que é o deutério no jogo, tá? Com esse deutério, a gente vai utilizar para fazer as estruturas e os combustíveis mais potentes do jogo, tá? Por que eu não faço o deutério tão cedo assim, tá? Porque acaba, sabe, acumulando, gastando tempo ali à toa com aquilo e não chegou a hora de usar ainda, tá? O deutério, ele é um ótimo combustível de fato. Mas vocês percebam que eu cheguei até esse ponto aqui do jogo aqui e nem trisquei no deutério ainda. Mas a gente vai precisar dele, tá? Não tem jeito. Vai precisar. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho duas saídas aqui, mas eu acho que eu vou usar uma só porque para o esquema que eu estou pretendendo fazer, e eu vou explicar para vocês como funciona o fracionador, eu vou usar essa lateral aqui, ó. Essa parte disponível aqui, porque eu vou fazer um belt de ponta a ponta aqui. É isso mesmo. É, ele vai sair daqui de dentro, tá? E esse aqui, sim, esse tem que ser... Deixa eu puxar ele até aqui, ó. Com o hidrogênio, né? A gente vai usar o hidrogênio que está começando a acumular ali. Vou puxar ele até aqui por enquanto. E esse aqui, sim. Esse aqui a gente tem muito... Esse aqui tem que ter... Tem que ser muito, muito, muito... Borrifado. Vou colocar ele aqui assim. Ou... É, aqui. Assim. E aí eu já dou aquela borrifadinha nele. Dá uma subidinha aqui. Aí. Pronto. Aí, enche aí. Vamos pegar aqui os que não foram borrifados. Aí. Beleza. Joga lá pra dentro o hidrogênio que está na mão. Não precisa dele. Beleza. Nice. Então, não borrife o hidrogênio e o petróleo do X-Ray Cracking. Né? Não precisa. Ele não... Não dá pra mudar aqui a produção dele. Porém... Já, já eu vou explicar pra vocês por que que deve se borrifar o que vai no fracionador. Tá? Que a gente vai começar a montar já o setup aqui do fracionador. Bom, vamos lá. Então, pra começar... É... Eu ia fazer tudo pra um lado só. Mas eu acho que eu vou mudar. Eu acho que eu vou abrir pros dois lados. Eu acho que eu vou abrir pros dois lados. Porque eu acho que por um lado só eu acredito que não vai dar conta. Vai gastar muito mais hidrogênio do que eu tô pensando. Eu acho que não vai... Não vai chegar a fazer o giro. Então, eu vou colocar mais um aqui puxando hidrogênio. Vou colocar uma saída aqui, ó. Até aqui. Mais um puxando hidrogênio. Por que que eu tô puxando até aqui fora aqui? Porque... Faltou o borrifador aqui. Aqui. Deia ter feito antes, né? O borrifador. Parabéns, Marcelo. Vou pegar um pouquinho aqui de hidrogênio até ele virar... Aí, com duas borrifadas. Beleza. Por que que eu tô fazendo até aqui? Porque eu quero essa divisão aqui de trópico aqui, ó. Eu quero pegar esse espaço aqui pra fazer. Eu não quero usar esse espaço aqui dentro. Porque se eu precisar copiar e colar uma blueprint, se você copiar uma blueprint que ela tem uma divisão de trópico, você vai ficar com ela limitada. Você vai conseguir colar ela só em lugares específicos, tá? Então, toma cuidado na hora de copiar e colar blueprints onde tem divisão de trópico, assim. É fácil ver a divisão de trópico quando você coloca na vista da blueprint, tá? São essas listras amarelas aqui, ó. Então, se você copiar uma blueprint que ela atravesse uma linha de trópico, você só vai conseguir colar ela de novo. Você só vai conseguir colar ela de novo, tá vendo? Ela dando saltos, olha lá. Porque você só consegue colar ela num lugar específico, olha lá. Eu não consigo pular um quadradinho só, tá vendo? Então, toma cuidado com isso aí. Beleza. Vamos lá. O que que eu quero fazer com esses dois caras aqui? Primeiramente, nós vamos pro maior aliado do fracionador. Eu acho que eu não expliquei ainda nada sobre o fracionador nessa série. Mas ele basicamente, o que que ele faz? Entra o hidrogênio por um lado, tá? Ele tem uma porcentagem de 1%, tá? De transformar o hidrogênio que passou por ele em deutério, tá? E se ele falhar, ele joga o hidrogênio pelo outro lado, tá? Então, o hidrogênio entra e sai, né? Ele sai pelo lado oposto do que você coloca pra entrar e pela frente sempre sai o deutério, tá? E a chance disso acontecer é de 1%. E por que que eu falei que a gente tem que burrifar aqui? Porque o burrifador, ele potencializa essa chance, tá? E fora o burrifador, tem o maior aliado desse cara. Vou pegar aqui, ó. Vou puxar até o meio aqui, ó. Onde que é o meio? Acho que é aqui, ó. Aqui e aqui. É, aqui tá bom. O maior aliado desses caras aqui é o empilhador. Ó o menino aqui, ó. Esse cara aqui é o... Como é que eu posso dizer? É o par perfeito, tá? É o par perfeito aí do fracionador. Vamos colocar aqui dois pra cada lado. Assim. É sempre a parte mais baixa, é a parte que faz o serviço sujo, né? É a que empilha de fato. Vamos ligar pra cá e pra cá. Certo? Por que que eu tô colocando aqui na metade? Acho que essas antenas eu já posso tirar, né? Já, já posso. Tem alguma coisa que me atrapalha aqui no caminho? Deixa eu ver. Acho que tem uma... Petróleo, né? Tem essa antena aqui também. Mas se eu desligar ela, desliga tudo? Sim, desliga tudo. Pior que... Acho que se eu colocar a antena aqui, ó. Ela não me atrapalha. É, aqui pronto. Resolvido. Eu consigo passar por aqui copiando uma blueprint. Sempre bom limpar, né? O caminho. Apesar que a linha de trópico aqui... Ah, é... É três. Não, tá certo. Tô certo. Então, esse aqui tá me atrapalhando também. É, esse aqui tá pegando bem na beirolinha ali, mas não tá de fato me atrapalhando, não. Vou ver mais algum aqui que vai me atrapalhar nessa linha. Que eu vou ter que tirar. Sai fora. Sai fora. Eita pomba. Tinha um monte de petróleo aqui, né? Cacete. E o pior é que agora... Deixa eu ver como é que ficou o meu storage aqui. Putz, mano. Fiz cagada. Fiz cagada. Pera aí, deixa eu carregar esse petróleo aqui pra onde ele tem que tá. Ah, legal. Vocês não sabem o que eu acabei de fazer. Fui separar as coisas aqui. Na hora que eu fui clicar pra... Pra pegar o petróleo do chão, eu cliquei no deletar. Oh, meu Deus. Isso agora já foi. Agora já foi. Deixa eu tirar as coisas daqui. Pegar as coisas que estão aqui. De volta. Aí, pronto. Caramba, que vacilo, mano. Perdi todo aquele petróleo que caiu no chão. Beleza, vamos jogar isso aqui pro fundo, né? Pronto. Não sei se tem mais alguma coisa aqui no caminho. Não, é só isso mesmo. Então, os dois lados ficaram livres. Deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso aqui agora. Então, eu vou fazer um esquema aqui. Que eu mantenha o fracionador no seu rate máximo. O que você quer dizer com o rate máximo, Marcelo? Isso aqui, ó. Deixa eu pegar um fracionador. Vou fazer aqui um teste aqui em loco. Pra vocês observarem o que é que eu tô querendo dizer. Vou colocar o fracionador aqui. E aí, eu vou dar a entrada do hidrogênio aqui. Na verdade, eu tenho que fazer isso aqui. Assim, ó. E ele vai passar ali por trás. E ele vai enganchar aqui de novo. Certo? Mas só que esse cara aqui, ele não poderia entrar aqui numa linha reta. Peraí, deixa eu jogar ele mais pra trás um pouco. Aí, assim, ó. E aí, eu vou colocar aqui a esteira que vai dar o giro aqui por trás. Certo? Vai voltar aqui pela frente. E aqui, ela vai entrar de novo. E aqui, só vai, né, encaixar de volta aqui pra continuar o giro. Perfeito. E aqui, eu vou colocar um tanque aqui. Só pra, se caso, sair alguma coisa, ter a visualização da saída. Certo? Então, o que eu vou fazer? Por enquanto, eu só vou ligar o fracionador e vou deixar ele trabalhar pra vocês verem como é que funciona. Aí. Como eu falei, né? Tá dando giro. Tá entrando um hidrogenado. Tá vendo? Já começou a produzir, ó. A produção, né? Ele vai estar trabalhando num rate maior. Ele tá trabalhando aqui a 1,5. Ele tá trabalhando. E ele tá convertendo, né? A 1,5%. Então, reparem que a chance, né? A quantidade fracionada por minuto é de 1.800. Ou seja, né? Uma esteira, né? MK3. Avisou ali que eu produzi o primeiro deutério. Uma esteira MK3. Só que, se a gente empilhar isso daqui, agora eu vou começar o método de empilhamento aqui. Então, eu vou colocar pra energizar o segundo ali, ó. O primeiro, na verdade, né? Pra gente começar a colocar dois, um em cima do outro. Tá? Ele só vai empilhar quando tiver espaço, né? Então, vamos liberar espaço aqui manualmente aqui, ó. Pra que entre ali os empilhados com dois, ó. Então, vou tirar aqui um pouco aqui e deixa cair no chão. Depois a gente joga eles ali pra dentro. Ó. Reparem que a quantidade fracionada por minuto já passou de 1.800. Tá? Por que que ele tá dando essa queda e essa subida? Porque toda vez que ele consegue fracionar, tá? Ele diminui o pacote. Por isso que os pacotes estão subindo e descendo dessa forma aqui, assim, ó. Porque tem alguns pacotes que já tirou um produto já de cima dele. E aí, quando eu potencializo isso aqui pros dois, né? Pros dois, aí agora ele vai ficar com quatro de altura. Vou tirar aqui, ó. Assim. E agora ele tá com... Deveria tá com quatro, né? Não, tá com dois ainda. Peraí, deixa eu limpar mais um pouco aqui. Aí, agora tá entrando os com quatro de altura. Aí, ó. Reparem que agora, ó, já subiu pra 4.300. Então, quanto mais você empilhar, quanto mais produto você empilhar, maior vai ser a sua chance de fazer uma conversão. Porque você tá fracionando muito mais por minuto do que deixar passar numa esteira só. Então, é disso que a gente vai abusar nesse setup aqui. Tá? Então, deixa eu limpar aqui. Jogar esses hidrogênio ali. Peraí que eu já volto. Beleza. Então, vamos lá. Então, baseado nas informações que a gente acabou de receber, né? Eu sei que eu preciso dar a prioridade, né? Pra esteira principal. Então, é dessa forma. Depois eu só vou plugar aqui, né? E aí, a partir daqui, a gente vai começar a trabalhar com os fracionadores. Então, vou começar puxando pro lado esquerdo. Depois eu faço do lado direito. Copio a blueprint e empurro, né? Blueprint e empurro. Então, vamos lá. Vira pra cá. Então, o espaço... Eu não posso colocar de frente aqui, porque senão a prioridade passa a ser desse aqui, né? Pra eu colocar de frente aqui, eu tenho que colocar um... Eu tenho que colocar um splitter aqui, mas eu não quero. Eu quero manter a prioridade dessa forma. Então, eu vou colocar ali um pra frente aqui, assim, ó. Certo? E aí, vou plugar ele aqui. Dessa maneira. E aí, a esteira que vai passar... Eu vou deixar um espaço atrás mesmo de propósito, tá? E a esteira que vai vir, ela vai vir por aqui. Ela vai continuar puxando por aqui. Eu só não sei se vai ser essa distância. Não, não vai ser essa distância, porque eu quero fazer uma coisa aqui. Por quê? O que eu quero aprontar aqui é o seguinte. A gente já recebeu a informação de que se passar, quanto maior o pacote que passar, mais a gente vai conseguir processar por minuto, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na sequência do fracionador, eu vou colocar mais um empilhador, tá? E esse empilhador, ele vai ser ligado, é claro, né? Aqui direto. E ele vai puxar pra cá. Não, pera aí. Antes. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter mais um empilhador que ele vai puxar o que vai estar passando lá por trás, ó. Tá? Então, eu sempre vou estar colocando aqui os pacotes um acima do outro pra entrar a esteira cheia no fracionador. Essa é a ideia aqui desse setup aqui. Então, eu copio aqui o fracionador, coloco ele aqui, ó. E aqui a gente vai ter esse esquema aqui, ó. Assim e assim, certo? E agora, aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter que ter um splitter aqui, né? Não vai ter jeito. Então, aqui vai ter um splitter. Só tenho 26, tem que pegar mais splitter lá. Então, aqui vai ter um splitter. Então, esse aqui é o nosso setup padrão. Agora, essa esteira, ela vai vir de lá pra cá, né? Ela vai entrar nesse cara aqui, que vai entrar nessa daqui, que vai dividir pra esse cara aqui, ó. E esse aqui é o nosso retorno, tá? Do hidrogênio. Então, esse aqui é o padrão, ó. Esse aqui é o padrão. Deixa eu ver se eu preciso copiar alguma coisa aqui. Não, vamos... Vamos expandir isso aqui mais alguns. Vou copiar a partir... E agora eu copio. É que se eu copiar pegando a esteira aqui, eu vou ter que depois tirar a esteira, né? Vou copiar a partir daqui, ó. Assim, ó. Tá? E agora, esse aqui de cima, esse aqui eu vou passar um pouco. Essa esteira aqui que eu vou passar um pouco, que essa aqui eu posso copiar por cima. Vamos só ver onde é que ela bate. Ela não pode bater em cima do splitter. Vamos lá, vamos copiar. Daqui até lá na frente, ó. Tá? Nunca pega a linha de trópico, tá? Nunca pega, senão você não vai conseguir colar onde você quer. Então, vai até aqui, ó. É isso. Vamos usar agora. E aí ele vai ficar com 1 de distância aqui, ó. Ah, não pegou, ó. Tá vendo? Não pegou lá em cima, ó. Então, a gente vai manter esse esquema aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5, né? E depois a gente copia todos. Por que que eu tô fazendo assim, separado? Ó, mesmo assim, a esteira não travou aqui, ó. Não travou aqui pra finalizar, ó. Eu pensei que ia grudar essas esteiras. Aqui, aqui tá certo, beleza? E aqui é a mesma coisa, só que pro lado oposto, né? Então, puxando daqui até aqui, ó. Tá? Toda vez que você for copiar uma blueprint que envolva... É... Ah, faltou a saída, né? Droga. Eu vou ter que puxar a saída pra cá. Agora eu já faço a saída, então, ó. A saída, ela vai ser um pouco maior, ela vai ser assim. A saída, e aqui, a gente... Não, peraí, eu vou levar pro outro lado. Como eu vou abrir pros dois lados, então eu vou levar pro lado de lá. Vou levar pro lado de lá. Então, a saída vai pro lado de lá, ó. Assim. E aí, vamos colocar as esteiras de dentro até aqui, ó. Perfeito. Aí, beleza. Agora sim, agora eu tenho a saída do deutério já no esquema. E aí, agora vamos, né? Expandir isso aqui até a outra metade, né? Até essa linha latitudinal, né? Que vem lá do outro lado. Então, vamos copiar a partir daqui agora, ó. Mesmo esquema. Tá? Vou copiar a partir daqui. Então, essa aqui vai ser minha blueprint. Ela vai pegar até aqui. Vamos usar agora. Deixa eu apertar o J aqui, porque o jogo tá... Como eu tô indo pro lado oposto, tá vendo ali, ó? Tem que tomar cuidado aqui, ó. Deixa eu afastar mais um pouco. Aí. Então, essa daqui, ela vai aqui. Eu devia ter aumentado mais um ainda o de... O que puxa ao contrário ali, ó. Devia ter aumentado mais um. Mas não tem problema. Essas divisões aí, eu vou ajeitando. Então, nós vamos até o outro lado do globo agora. Ó, o final deu aqui, ó. O final deu aqui. Então, esse último aqui eu vou tirar. Esse último encaixe aqui eu vou tirar. Tá? Porque aqui a gente vai finalizar provavelmente com... Provavelmente assim, ó. Esse aqui vai ser o final, ó. Deixa eu colocar já. O máximo aqui em cima. Ó, certinho. Na linha lá pro outro lado, lá. Né? E aqui... A última saída aqui, ela encaixa aqui, ó. É isso. Será que cabe aqui uma estação? Cabe certinho, ó. Vou colocar ela aqui, ó. Certinho. E aí... Será que ainda cabe mais um? Nossa, ainda dá pra pôr mais um aqui, ó. Mais um buffer de deutério. E aí esse deutério vem pra cá. Vem pra cá. E vem pra cá. E aqui vai entrar as naves que vão levar ele pra onde eu quiser. E as... E os drones que vão levar pra onde eu quiser. E aqui entra o deutério. Cadê aqui, ó? O deutério. Perfeito. Agora... Hum... Faltou as antenas, hein? Ai, caramba. Tá bom. Vou colocar manualmente agora aqui. E as do outro lado eu já faço já a blueprint já com as antenas. É aí que eu já volto. Bom, voltei conferindo tudo aqui pra ver se tava tudo certo as portas. Acredito que sim. Então vamos dar start no sistema e vamos ver como é que isso aqui vai rolar. Tá? Depois eu só faço pro outro lado, né? Vamos começar a gastar hidrogênio aqui pra valer agora. Porque a gente não gastou de hidrogênio até agora na série. Vai de uma vez agora. Tá? Ó, já começou a acumular aqui, ó. Beleza? Aqui tá saindo, beleza? Deutério. Aqui tá saindo o deutério também. Pode ver que por enquanto, ó, a taxa é baixa ainda. Por quê? Porque tem que dar a volta, né? Esse hidrogênio tem que chegar até lá no outro lado, ó. Então ele tem que dar esse giro. Ó, ele vai até lá no final. Ó, travou aqui. Tem alguma coisa errada aqui, ó. É aqui, ó. Achei. O que tem que passar conferindo? Aqui. Beleza? Acho que aqui agora tá tudo certo, né? E aí na hora que chega aqui, o hidrogênio começa a dar a volta, ó. E aí ele começa a formar pacotes aqui também nessa área aqui. E aí esse fracionador aqui, provavelmente, ele já vai ficar com 7.200 já, ó. Ó. Quase, quase. Zerou porque travou aqui, ó. Pronto. Aí, beleza. Ó, esse aqui, ele já tá no rate máximo. Então provavelmente esse aqui também já deve tá. Quase tá subindo. Tá subindo. E aí quanto mais hidrogênio eu acumular na esteira, tá? Já, já ele consegue... Eu acredito que ele vai conseguir dar a volta. Deu uma travada aqui em alguma coisa. Vou descobrir onde que é. Pera aí. Aqui, ó. Filha da mãe. Tá vendo por que tem que conferir? A blueprint, ela é boa realmente, tá? Mas, tipo, ela tem seus defeitos, tá? Então tem que tomar cuidado. Deixa eu ver se tem mais algum travando aqui deutério. Acho que não. Aí, beleza. Vamos dar um tempinho agora pra ver se hidrogênio começar a voltar lá pela parte de trás, né? E fechar o ciclo. Então, eu tô esperando aqui alguns minutinhos aqui. Porque realmente demora, tá? Pra dar esse giro aqui. Mas eu acredito que vai funcionar. Ah, aqui faltou passar aqui, ó. É. Por isso que travou aqui. Faltou dar esse último giro aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tá... Aí, tá quase lá, ó. Os pacotes tão quase dando certo. Ó, aqui nessa parte aqui, ó. Tá em 7.200 já, fracionando por minuto, ó. Ó, falta só mais esses aqui, ó. Falta só mais esses aqui. Esse aqui do lado aqui, ele tá em 5.000 e pouco. 5.400 agora. Ele não passou aqui também, ó. Filha da mãe. Mas eu acredito que depois de um certo tempo a esteira vai ficar cheia. Tá? Mas se ela não encher, a gente dá um reforço de hidrogênio nela. Tá? Eu coloco mais... Talvez mais dois aqui, ó. Coloco talvez mais dois aqui, puxando o hidrogênio pra cá. Tá vendo? Porque esse aqui é o rate de entrada. Ele tá dando sempre um espaço aqui. Se os pacotes conseguirem chegar até aqui... Ih, faltou aqui. Aqui também, ó. Aqui. Ó, tá vendo? Os pacotes estão quase lá. Ih, faltou aqui também. Caramba! Aí, aqui tá passando... Ó, começou a chegar os pacotes lá no começo, ó. Era isso que tava faltando pra começar a fechar o ciclo, ó. E cada vez vai passar mais pacotes aqui, ó. Começou, ó. Olha lá, os pacotes... Ó, cada vez mais, ó. Pronto, aí, ó. Fiquei parado aqui um tempinho aguardando. E, de fato, aconteceu, ó. Chegou aqui o hidrogênio aqui e começou a encher a última esteira. Olha lá, os pacotes aqui passando aqui, ó. Só que tem um erro aqui no final, né? Eu cometi um erro que eu precisava de, pelo menos, mais um empilhador aqui, ó. Eu preciso de mais um empilhador aqui nesse final aqui pra completar o ciclo. Então, eu vou quebrar aqui, ó. Vou colocar mais um empilhador aqui no final. Assim. Encaixa aqui e encaixa aqui. Aí, né? Pra ficar com os pacotes fechados também aqui, né? Porque se todos têm o pacote de entrada aqui, por que esse aqui não tem, né? Tudo bem que ele tem dois aqui na entrada aqui. Mas, de qualquer maneira, os pacotes que vêm daqui pra cá, né? Vêm, entre aspas, com defeito, né? Pra ele. Mas, fechou. Agora é só expandir pro outro lado, né? Os fracionadores. Mas, eu acredito que aqui já era. Aqui agora é só esquecer. É só deixar o buffer lá de Deutério subir, tá? Eu tô praticamente... Eu acho que eu consigo um Blue Belt, viu? Com esse setup aqui. Se eu fechar o outro lado... Vamos ver quanto tá dando aqui por minuto aqui. De Deutério. Deixa eu ver aqui. Cadê o Deutério? Tá quase lá, hein? Quase com um lado só já deu... Tá dando 1.500 por minuto. Tá? O Blue Belt é 1.800 por minuto. Tá? Então, praticamente deu um Blue Belt. Então, fechando o outro lado lá, vai passar. Né? Eu vou produzir 3.000 Deutério por minuto. Com esse setup aqui. Tá? Por quê? Ó, tá baixando um pouquinho. Aqui, chega aqui... Esse aqui, quando ele... Ele tá chegando a dar umas travadinhas, né? Esse aqui. Tá? Mas, por que que eu tô conseguindo fazer isso nessa proporção? Por causa dos empilhadores, tá? Se não fossem os empilhadores dessa maneira aqui, tá? Eu jamais conseguiria esse rate aqui, ó. Ó, 7.200, 7.200, 7.200, ó. Ó, ó. Tudo travado, tudo cravado, ó. Por quê? Por causa desse setup aqui, tá? Se colocar em linha reta, você não vai conseguir atingir isso aqui. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Agora sim, estamos produzindo grafite. De uma maneira aceitável, pelo menos, né? E estamos produzindo deutério de uma maneira bruta, tá? Braba mesmo. Tá? Deutério pra valer. Então, estamos gastando aí hidrogênio igual gente grande. Beleza? Finalizar por aqui. Eu vou fazer fora da gravação o outro lado, tá? Porque vocês viram como é que é já, né? Então, só vou repetir. Tá? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri